Esse idoso, ele residia na zona rural, no córrego Água Limpa, lá em Martins Soares, um idoso de 75 anos, inclusive é preocupado com a segurança, ele tinha na residência dele até uma câmera de monitoramento. Aí vizinhos viram que um indivíduo passou a pé, né, lá naquela região, e que esse indivíduo estaria com a sacola nas mãos, sujo de sangue, e que também esse indivíduo estaria sujo de sangue. Então, aqueles vizinhos desconfiaram daquela situação. Não é uma cena comum, né? Não, é uma cena comum. Alguém com a sacola suja de sangue, a pessoa suja, isso não é comum. Isso, acionou ali o alarme daqueles vizinhos, que acabaram, num primeiro momento, conseguindo até conter aquele autor, porém, sob as ameaças dele e a agressividade dele, acabaram tendo que liberá-lo. E conseguiu fugir. Conseguiu fugir. E nesse momento que os vizinhos abordaram esse autor, viram dentro da sacola até mesmo a câmera de segurança que tinha na casa da vítima. Então, os vizinhos desconfiaram na casa do senhor fulano, tem câmera de segurança. Então, deslocaram de imediato até lá. Infelizmente, o desfecho foi o pior possível, né? A vítima estava lá com a toalha enrolada em volta do pescoço, um pedaço de madeira certamente utilizado para o crime. Então, os vizinhos acionaram a polícia militar. E a ação dos vizinhos acaba que não foi uma ação inútil, né? Pelo contrário. Foi... Que identificou a pessoa, né? Foi primordial para que se identificasse o autor. Então, os militares realizaram um rastreamento. Martins Soares, Durandeg, a cidade vizinha. E acabaram aí por achar um rastro desse autor. Sabe mais ou menos a direção que esse autor fugiu. Mas, até o momento, ele ainda não foi preso. Mas está identificado. Mas é uma questão de tempo. Questão de tempo. Daqui a pouco vai ser preso. Vai, sim. Aqui na nossa região, nós temos essa tradição de correr atrás até a prisão. Se não for em flagrante, ainda hoje, mas sairá para ele um mandado de prisão e lograremos êxito em prendê-lo em breve. E foi assassinado lá o senhor Pedro de Araújo Lessa, 75 anos de idade. Morava sozinho, Tenente? Provavelmente, né? É, pelas informações que recebemos, sim. Morava sozinho, né? Isso. Que é também, assim, muito arriscado, né? Na zona rural, sobretudo, né? É a zona rural que já foi um reduto de tranquilidade, né? Infelizmente, hoje, a criminalidade acaba se valendo aí de ser local mais isolado e acaba migrando o crime, além das cidades, também para a zona rural.